Olha meu povo, olha meu povo, olha meu povo, opa, tá só uma maré mansa, e aí meu querido? Olha meu povo, olha meu povo, rei da tapioca global, aqui a diferença é o que é mais legal, aqui a qualidade faz a diferença, 20 anos de tradição, foi destaque no Globo Repórter, também destaque numa TV alemã, esse é o famoso rei da tapioca, famoso rei da tapioca, aqui ó, o rei da tapioca, tá dominando o pastel aí? Ih garotão, vamos escolher aqui um pastel gente Olha gente, a tapioca deu ruim da tapioca, massa sequinha Nossa boa hein, essa tapioca é boa viu gente, rei da tapioca hein? Bom dia bisschen assim, vai galera E aí Bom dia O que é isso?